Já faz tanto tempo que eu não te vejo A saudade não cabe dentro do peito Se houvesse algum pretexto pra conversar Talvez em uma festa na esquina de um bar De uma hora pra outra sem combinar Quantas chances o acaso pode nos dar Mas se nós desfavorecermos nossos destinos Assumindo pra nós mesmos o que sentimos Haveria alguma chance pra recomeçar Na primavera ouvi você chamar E num instante pressentido sozinho Eu quis te procurar Quer saber? Eu voltaria pra você São tantos instantes que quis reviver Memórias e fotos me fazem querer Se o tempo voltasse pra eu poder te dizer Que de todos os sorrisos do céu o mais lindo Toda música é sem graça se você não dançar Comigo Na primavera ouvi você chamar E num instante pressentido sozinho Eu quis te procurar Quer saber? Eu voltaria pra você O tempo e o espaço Não me afastam de você Meu orgulho desfaço Só pra poder te dizer Na primavera vou te chamar Com as flores assistindo No teu ouvido vou sussurrar Quer saber? Eu tô voltando pra você 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 Eu tô voltando pra você